Fala família L&M, mais um vídeo começando aqui pra vocês agora e novamente mais um vídeo de indicações Mais um vídeo daqueles que a gente sabe que vocês gostam e que a gente gosta muito de postar pra vocês também A gente gosta de compartilhar tudo que a gente descobre, tudo que indicam, tudo que a gente acha Enfim, vocês sabem que esse é um dos nossos vídeos preferidos aqui no canal Essa é uma das partes que a gente mais gosta aqui com vocês Então é isso, bora pra abertura e daqui a pouco eu falo com vocês de novo Pessoal, tem gente pedindo aqui nos comentários pra gente, várias vezes pedindo Coloca o link do filme, coloca o link do filme A gente já explicou isso pra vocês A gente não pode colocar o link dos filmes, exceto que sejam filmes daqui do Youtube Então se você não encontrar, você já sabe O e-mail da gente tá sempre disponível aqui Pede ajuda e a gente tenta ajudar vocês mostrando como a gente assistiu É isso, é simples Manda o e-mail, a gente pode até não ver na mesma hora que você mandou No mesmo dia que você mandou, tem um pouquinho de paciência A gente vai ler o seu e-mail, a gente vai responder o seu e-mail Quando a gente vai responder no arre, vai estar respondendo o e-mail de vocês E a gente vai ajudar vocês sim, porque esse é o objetivo do nosso canal Então é isso, peraí, correção Links de canais a gente pode colocar desde que seja do Youtube Vocês sabem que a gente faz tudo pra ajudar vocês Então não adianta ficar dando bronca na gente Porque a gente não vai fazer o que não pode fazer Então manda o e-mail e a gente vai ter todo o prazer do mundo de ajudar vocês, tá bom? E é isso aí, bora pro vídeo Mas como sempre, antes de ir pro vídeo, já sabe Você que não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve Ativa o sininho de notificações Deixa aquele like pra fortalecer o canal É isso, agora já falei demais, bora pro vídeo Primeiro filme de hoje O chão sob meus pés O filme é dramático e conta a história de Lola Uma mulher de 30 anos de idade que se entregou 100% ao trabalho Em prol de não viver do seu passado E da realidade atual dos problemas vindos dele Lola faz parte de uma grande empresa E mantém um relacionamento profissional e intimamente pessoal com sua chefe Como consultora de negócios, ela consegue manter uma eficiência implacável Porém, após receber uma ligação do hospital avisando que sua única irmã tinha tentado suicídio Seu mundo desmorona Lola faz o máximo para conseguir lidar com os problemas de sua irmã Que foi internada em um hospital psiquiátrico Com a empresa e seu relacionamento com a Elisa O filme tem a duração de quase duas horas É completamente dramático Não assista em busca de algum romance lésbico Porque eu vou ser sincera, não tem Ela apenas mantém uma relação mais sexual com sua chefe Elisa Do que pessoal E é exatamente para omitir fatos sobre a sua vida Que Elisa descobri que ela mentiu sobre ser órfão Não ter mais ninguém E agora ser responsável por sua irmã mais velha Começa a tirar ela de alguns projetos na empresa Acreditando que seus problemas pessoais podem lhe atrapalhar Me falaram desse filme, ele é interessante Mas passa longe de ser algo com conteúdo totalmente lésbico Mas para quem gosta de drama Tá aí um bom filme E se quer ver uma cena mais quente Tem sim Entre ela e Elisa Porém, lá na frente, após uma hora de filme Então tem que ter paciência E por que eu recomendei? Porque ele é considerado um filme com temática lésbica Só não é 100% direcionado a isso Se tiver paciência, assista-o E para sua informação Ele foi lançado em 2019 Está fresquinho Próximo filme Segundo filme A Guarda Costa E esse filme tem aqui no Youtube O link tá aqui na descrição Mais um filme antigo alemão que me surpreendeu Porque já faz tempo que o vejo rolando no Youtube E não tinha tido coragem de assisti-lo ainda Mas não é que nem interessante O filme conta a história de duas mulheres Em lutas completamente diferentes Uma delas é policial e guarda-costas Trabalha protegendo pessoas A outra é congressista Que sempre está em perigo Que sempre está recebendo ameaças anônimas Ao aceitar o cargo de guarda-costas De Johanna Mona não tem apenas que estar atenta Sobre todos os riscos para a vida dela Mas também ao ser ameaçada Por alguns criminosos Sobre a expor Ao proteger seu próprio filho Que se envolvia com drogas E traficantes Mona em determinada situação Se vê obrigada a precisar Do apoio do pai de seu filho O qual por anos Nunca quis saber do mesmo Em meio a toda essa ação Tensão e drama na sua vida Ela também tenta lidar com a presença De Johanna nela De uma forma não somente profissional Mas por sentir algo bem mais além por ela Principalmente após Johanna Lhe confessar que é lésbica E que mantinha um casamento de fachada Em resumo Após ela dar realmente em cima de Mona Resistir a Johanna Uma mulher bonita Consciente do que realmente quer E de quem quer Não será nada fácil para Mona Será que Mona Conseguirá ficar tanto tempo Ao lado de Johanna Sem se permitir viver algo com ela Mona conseguirá proteger Johanna E seu filho ao mesmo tempo O filme é de ação Mas o clima criado entre Johanna e Mona É singelo Delicado E especial Realmente para quem gosta De filmes desse gênero Com romance lésbico Vai curtir E vocês podem assistir ele A melhor parte Aqui no Youtube O link do filme está na descrição Desse vídeo Próximo filme E o último de hoje Você nem imagina Que filme incrível Que filme lindo Que filme impecável Eu queria muito dizer Que o final merecia ser diferente Mas não me convenci Porque tenho a esperança Que teremos uma continuação Dessa obra de arte maravilhosa Vamos falar de Você nem imagina agora O filme conta a história De Ellie Chu Uma jovem adolescente Que se dedica ao máximo Na escola Para ir para a faculdade Sofre bullying De colegas Por ser uma pessoa quieta Que vive em um mundo Bem diferente do deles Ellie Chu É órfã de mãe Mora com seu pai Que mostra nitidamente O orgulho Que tem da filha A vida sem graça Que ela vem levando Trabalhando na estação de trem E estudando Vira de cabeça para baixo Quando um dos rapazes Populares de sua escola A procura pedindo Que ela escreva Uma carta de amor Para uma das garotas Mais cobiçadas E lindas da escola De início Ellie Chu se nega Até o rapaz se oferecer Para pagar Lippen pelos serviços E o que ela mais precisa No momento É continuar arcando Com suas despesas Então claro Que acaba aceitando A proposta Porém como seria Escrever uma carta de amor Para alguém Em nome de outra pessoa Quando você também Tem sentimentos por ela Ficou enrolada Eu sei Aster Flores Uma jovem popular Que namora o jogador Famosinho da escola E não sabe o que fazer Quando descobre Que em breve Ele lhe pedirá em casamento Sendo que ela não quer Nada disso para sua vida Mas também não consegue saber Se deve seguir o fluxo Normal das pessoas Da cidade Ou se diferenciar Para quem acredita Em alma gêmeas Reencontro Esse filme vai te emocionar Pela simplicidade De sua história Situações loucas acontecem Quando Ellen Chu Acaba tendo Uma aproximação com Esther As duas se comunicam Por mensagens Diariamente no celular Só que Esther Pensa que está falando Com um amigo de Ellen Mas sabe quando você No fundo Acaba tendo a sensação De que existe algo errado Em uma determinada história Queria muito falar Um monte desse filme Mas não merece Ser contado tudo Vocês precisam assistir Para não estragar As cenas Os cuidados Os sentimentos Que são explorados Dos três Torna o filme Perfeito Será que Esther Descobrirá Quem realmente É a dona Daquelas cartas Que mexeu demais Com ela Fazendo pensar E repensar Sobre sua vida E seu relacionamento Será que Ellen Terá coragem De falar Sobre o que está acontecendo Para o rapaz Que acaba se tornando Um bom amigo Para ela Quanto ao final Você que vai me dizer O que achou dele Se ainda não assistiu Não encontrou Já sabe Manda mensagem Para a gente O e-mail está aqui Na descrição E a gente ajuda Você a encontrar Mas volto a repetir Assista esse filme Ele é muito fofo E lindo Chegamos ao final De mais um vídeo Mais um vídeo De indicações Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês Consigam assistir os filmes Já sabem O e-mail está aqui Precisou de help Grita que a gente ajuda No mais é isso Comentem o que vocês acharam Do filme Dos filmes Caso vocês já tenham assistido E após assistirem Votem aqui e comentem Você sabe que a gente Está aqui sempre Para ler os comentários De vocês A gente adora Conversar com vocês Nos comentários E é isso Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau